Agora vai, tá gravando? Tá gravando, cuzão? Tá gravando, parceiro A gravação é meu parceiro, já se inscreve aí no canal que eu não esqueço, entendeu? Pesadão? Tipo como, ó? Pesadão? Oi, eu só falo a real, não quanto apologia Só que lá na minha quebrada eu sou a voz da periferia Só fecho com os mais velhos, porque tem algo a passar Quantas vezes na escuridão usei o que aprendi lá Diversas vezes sábio dizia Homem tem que ter palavra Respeita os moradores, sempre alegrando as criançada E se você não entendeu respeito, chave da parada Osasco não é mó lazer, mas também não é faixa de gaço Sou da favela de Osasco e respeito muito ela Primeiro o mandamento é fácil Respeita toda a favela e esse intuito é um 5-7 Nunca salte perto dela, o nosso intuito é só a paz Se quer guerra vai ter guerra Sou da favela de Osasco e respeito muito ela Primeiro o mandamento é fácil Respeita toda a favela e esse intuito é um 5-7 Nunca salte perto dela, o nosso intuito é só a paz Se quer guerra vai ter guerra Se quer guerra vai ter guerra Pode curtir, comentar e compartilhar Que nós quer paz, justiça, liberdade e igualdade Caralho É a nossa guitarra Obrigado